Oi, oi meus amores! Eu vim mostrar pra vocês dois produtos recentes que eu comprei. Um deles é o corretivo Instant Age Rewind da Maybelline e o outro é a base Colorstay da Revol. Esse corretivo aqui eu já tinha usado, já usei umas três vezes e a base foi a primeira vez que eu apliquei e mostrei tudinho no vídeo pra vocês, falei as minhas impressões, o que eu achei de cada um dos produtinhos. Eu espero muito que vocês gostem, mostrei a aplicação do corretivo em só um lado do rosto e o outro lado sem nada e a mesma coisa com a base. Foi um vídeo bem legal, me diverti fazendo e eu adoro esse tipo de vídeo, então achei que vocês iam gostar também. E é isso, se você quiser ver qual a minha opinião sobre esses produtinhos é só continuar assistindo o vídeo. Tonifiquei minha pele com esse adstringente da Clean & Clear e também hidratei com o hidratante da Nivea. Agora vamos começar com o corretivo. Esse, eu já falei pra vocês, é o Instant Age Rewind da Maybelline e a minha cor é a Fair Claire, tá bom? Acho que todo mundo conhece o corretivo e como ele funciona. Você gira essa parte bordô e aqui tem uma... como é o nome disso? Um aplicadorzinho, tipo de gloss, sabe? E o produto vai saindo por aqui. É importante também já dar uma hidratada aqui na área da olheira e vamos lá, vou começar a aplicação do corretivo pra vocês verem como funciona. Vou espalhar com esse pincel da Macrylan, o B116, pincel kabuki cônico, que ele é pontudinho. Corrigi a metade do meu rosto e dá pra ver como deu uma clareada, né? Meus olheiras esconderam, não totalmente, mas deu uma boa cobrida nas olheiras. E também passei aqui no nariz, na metade do nariz, que meu nariz é mais escurinho, no queixo. E esse é o resultado, ó. Sem corretivo, olha meus olheiros. E com corretivo. Vou passar do outro lado do rosto pra gente partir pra base. Prontinho, corretivo aplicado, de dar uma aparência bem melhor. E vamos partir pra base. Essa aqui, também já mostrei pra vocês, é a Color Stay. Essa é na cor Natural Beige. Tá aqui, ó. A corzinha. Eu nunca usei a base, o corretivo eu já tinha usado algumas vezes. E o cheiro não é dos melhores, mas ok. Vamos lá. Eu vou aplicar com esse pincel também da Macrylan B115, que é de topo reto. Ele não é o melhor pincel do mundo pra aplicar a base, porque vai soltando alguns pelinhos. Mas eu gosto. Vamos lá. Vem, Bássio, vem. Peguei essa quantidade. Base aplicada do lado direito do meu rosto. E do lado esquerdo, sem nada. Na verdade, com corretivo. Ó. Vamos lá. Vou passar do outro lado. Ainda sobrou um pouquinho do que eu tinha colocado antes. Vou passar do outro lado, aí eu venho contar pra vocês o que eu achei. Esse é o resultado da base do corretivo aplicados no rosto. Eu só passei rímel e batom, porque eu tava muito pálida, parecendo um fantasminha. Tô sem pó, sem contorno, sem blush. Só passei o que vocês viram mesmo. E um rímel e batom. Vamos às minhas considerações finais. Em relação ao corretivo, eu gostei bastante dele. Achei que deu uma iluminada legal no meu rosto. E não sei se é o melhor corretivo que eu já cimentei. Na verdade, eu sei. Não é. Eu prefiro o meu da MAC. Eu sou apaixonada por ele, pelo Studio Finish. E acho que nunca vou conseguir trocá-lo por nenhum outro. Mas é bem bom pra usar no dia a dia e mesmo à noite, assim, pra dar uma iluminada no rosto. Gostei. Acumulou um pouquinho, ó. Embaixo dos olhos e um pouquinho em cima também. Mas nada que um pouquinho de pó não resolva. A base ainda tá pegajosa. Faz uns, sei lá, 10 minutos que eu passei. E tá um pouquinho pegajosa, assim, meio grudenta no rosto. Mas eu gostei. Gostei bastante da cobertura. Adorei que a cor é realmente a cor da minha pele mesmo. Deu super certo. É a Natural Beige. Acho que eu já falei pra vocês. O que eu tenho pra criticar em relação a essa base, por enquanto, né, gente? Porque essa é a primeira vez que eu tô usando. É que não tem um pump e isso dificulta um pouquinho a aplicação. Porque você tem que ficar virando a base. Às vezes sai muito produto, às vezes sai pouco. Sinto, sim, a necessidade de aplicar um pó. Porque aqui, ó, vocês podem ver que tá brilhando um pouco minha testa. E meu rosto realmente tá pegajoso. Não sei se ela vai secar, se demora um pouco pra secar. Isso eu vou vendo com o tempo. E caso vocês queiram, eu posso fazer uma atualização do que eu tô achando desse produto. No corretivo, eu paguei 6 dólares. E na base, eu paguei 67 reais na drogaria São Paulo. E o corretivo eu comprei com a minha sogra. Então, eu não sei onde ela comprou. Mas, se eu não me engano, foi na Ulta. Lá dos Estados Unidos. E, então, é isso, gente. Essa é a minha resenha da base. Minha primeira impressão da base. E a minha resenha rapidinha do corretivo. Gostei bastante dos dois, assim, resumindo. Eles são praticamente da mesma cor. Gostei bastante. Vou continuar usando muitas e muitas vezes. E se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve e comenta. E caso vocês já tenham usado alguns desses produtinhos. E tenha uma opinião formada sobre eles. Me escreve aqui embaixo que eu vou adorar ver. Tá bom? E os pincéis, eu já falei pra vocês, né? São na Macrylan. Comprei lá no Encanto Cosméticos. E tô gostando bastante dos dois. Então, quem quiser, eu vou até deixar o link aqui embaixo pra vocês. De onde encontrar. Porque eu realmente tô amando esses pincéis. Um beijo, escrevam aqui embaixo os vídeos que vocês querem assistir. E até os próximos. Tchau!